Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a professora Edileza trouxe uma atividade muito legal e bacana para vocês estarem fazendo aí na casa de vocês, para vocês estarem brincando, gritando, correndo para lá e para cá, trabalhar corpo e movimento, a atenção, a concentração, as cores, né? Então é muito importante essa brincadeira diversa com eles, né? Então a brincadeira de hoje nós vamos trabalhar com bexigas, isso, bexigas mesmo! E aí, se vocês não tiverem bexigas, vocês também podem estar fazendo uma brincadeira com sacolas plásticas, né? Vocês fazem uma bexiga de sacola plástica, amarra a boca da sacola e brinquem com eles! E assim que acabar a brincadeira, vocês guardem, fiquem o tempo todo atentos na brincadeira! Então hoje a brincadeira que eu trouxe são bexigas, nós vamos brincar de jogar, correr para lá e para cá, trazer a bexiga com eles, vamos trabalhar esse corpo e o movimento, né? A atenção, a concentração, correr para lá e para cá, esse movimento, essa percepção de espaço, de longe, perto, no alto, embaixo, em cima, fala, joga lá no alto, joga para baixo, vamos correr atrás! Isso é muito importante para eles, tá bom? Então hoje nós vamos brincar, a brincadeira é de jogar bexiga, vocês vão dar várias bexigas para eles, sacolinhas de cores diferentes e jogar para o alto e se divertir com eles! Eu espero que vocês gostem, brinquem bastante, corra para lá e para cá com eles atrás da bexiga, né? E aí, ó, eu trouxe três bexigas e o interessante também, para brincar com as bexigas, é vocês colocarem um pedaço de barbante, olha que bacana, vocês colocam o barbante, eles têm mais uma noção para segurar melhor, né? Para eles segurarem por conta da idade deles, então eles vão fazer todo o movimento com as bexigas, correr para lá e para cá. Então após vocês encher a bexiga, vocês amarram a boca da bexiga, né, em cima aqui, e depois vocês amarram com barbante que sobe um pedaço, para que eles possam estar pegando essas bexigas, fazer esse movimento, correr para lá e vocês corram para lá e para cá com eles, se divirta, faça aquela bagunça, deixa as bexigas estourar, às vezes eles se assustam um pouquinho, choram um pouquinho, mas faz parte da brincadeira, tá bom? E depois vocês catem todos os pedacinhos de bexiga, para que eles não coloquem na boca, que é perigoso, mas se divirta, se não tiver bexiga, vocês podem estar brincando com sacolinhas de várias cores, encher umas quatro, amarrar também assim igual eu amarrei com barbante, e depois é só se divertir. Eu espero que vocês gostem dessa atividade, brinquem aí em casa com eles e mandem as devolutivas para a gente. Até uma próxima, fiquem com Deus, se cuidem. A Pro está morrendo de saudade de todos, até mais, tchau, tchau! Tchau!